Obentos da Rádio Claretiano FM, você que nos acompanha neste canal, estou aqui no campus do Claretiano Centro Universitário, exatamente na clínica multidisciplinar, onde acontece uma triagem para os pacientes pós-Covid-19. Estou aqui com o coordenador do curso de fisioterapia do Claretiano, o doutor Edson, trazendo os detalhes. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos. Então, essa é uma iniciativa do Claretiano em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Lembrando que o Claretiano tem trabalhado em várias frentes, tivemos sábado a vacinação. E nós temos agora um projeto de atendimento pós-Covid, que envolve todos os cursos da saúde. Então, os interessados devem procurar o Claretiano, essa semana toda, das 8 da manhã às 12 e das 14 às 18 horas. Os nossos alunos estarão fazendo uma triagem e, posteriormente, nós vamos agendar os atendimentos de acordo com a necessidade de cada um. Importante essa ação? É muito importante, porque, infelizmente, na cidade de Batatais, muitas pessoas tiveram a Covid. E nós sabemos que a Covid tem uma fase pós-Covid, que é muito importante ser tratada. Muitos pacientes com várias sequelas. Então, essa ação é de extrema importância para a população. O atendimento é gratuito, professor? O atendimento é gratuito, será realizado por todos os cursos da área da saúde aqui na Clínica Multidisciplinar. A gente é comedido pela essa Covid, a gente fica sem norte, sem umas estruturas, né? Isso é bom para a gente estar tendo um norte, um sentido, para a gente estar tocando e voltando na vida normal da gente. Graças a Deus, estamos recuperando. Importante tomar os cuidados, né? Os cuidados que temos que ter tomado. E manter realmente o distanciamento social, o uso de máscara, o acogel. E a dica para todo mundo, se cuide, porque é complicado, é difícil, é doído. Todos os pacientes que vierem procurar terão um atendimento. O que nós queremos saber é, esse paciente precisa mais da fisioterapia? Esse paciente precisa mais da terapia ocupacional? Esse paciente precisa mais da nutrição? Então, nós vamos fazer essa triagem e escolher o que é melhor para o paciente. Faça o Covid novamente? Bom, população de batatais que tiveram a Covid, aquelas pessoas que tiveram a Covid, né? E tem alguma sequela, nos procurem nessa semana, das 8 da manhã às 12 e das 14 às 18. Estaremos aqui para fazer uma triagem e te orientar em relação ao tratamento, que será agendado posteriormente. E informações que fazem a diferença no seu dia a dia. Rádio Claritiana FM.